nenhuma dificuldade e a frente parlamentar serve para isso, dialogar com os bancos, dialogar com as agências ambientais, tanto municipais como a SEMAS, como o IBAMA, conversar com os empresários para saber onde é o calo, porque às vezes a insegurança jurídica de poder produzir até 1 megawatt, produzir até 5 megas, essa legislação federal, com a legislação estadual, com também a questão tributária, tudo isso traz um ambiente que às vezes impossibilita os investimentos que gerem emprego para o nosso município. Então, tenho certeza que a frente sou eu como presidente, agradeço aqui o deputado Evandro Leitão, presidente da casa, pela oportunidade e também alguns colegas deputados que fazem parte dessa frente, o deputado Jorge Lino, o deputado Orião Mendes, David Rainundão e o deputado Sérgio Aguiar, todos nós juntos buscarmos conversar, dialogar com toda a sociedade e encontrarmos o melhor caminho para de fato, com a ajuda do governo do estado, com a ajuda dos deputados, do Poder Judiciário e do Ministério Público, transformar a ambiência de negócio do Ceará, que já é boa, em melhor ainda, numa melhor ainda, para nós trazermos investimentos nas energias renováveis aqui para o nosso estado.